Artur, bem vindo a Barcelona. Obrigado. Tudo bem? Você está feliz? Tudo bem. Estou muito feliz, muito feliz. Primeira vez em Barcelona? Primeira vez. Você te falaram alguma coisa da cidade? Falaram que o povo, as pessoas são bem parecidas com o brasileiro, né? É um pouco mais carimático, um pouco mais acessível, então estou muito, muito feliz. Você fala espanhol? Bem pouco, bem pouco. Alguma palavra? É, eu sempre sonhei em falar, quando nem pensava que um dia eu fosse jogar no Barcelona, né? Mas sempre que eu ando, eu vi as apresentações, assim, eu tinha um desejo de falar e sempre jogar no clube, né? Que era Visca Barça, então hoje estou realizando um sonho em poder falar vestindo a camisa. Muito bem, você está estudando espanhol? Estou um pouquinho já, já falo algumas coisinhas. Então vamos ajudar os fãs do Barça a conhecer um pouco mais pessoalmente o Arthur. Como é Arthur fora dos gramados? Fico mais em casa com a família. Gosto de jogar videogame, assistir filme, mais caseiro. Você gosta de praticar outros esportes? Gosto tênis, futebol, ping pong, basquete, enfim, vários. Você tem tatuagens? Não, nenhuma. Não gosta muito? Até gosto, mas nunca, nunca tive vontade, assim, vontade de fazer e nem coragem. Você tem superstições? Não, nenhuma. Antes de alguma partida, antes das partidas? Não, eu faço oração, mas habitual, assim, do dia, só. Comido ou não? Iniesta. Você é de Goiânia? Como é a sua cidade de origem? Sou goiano. Goiânia é a capital, né? É uma cidade com um clima bem quente, assim, praticamente não tem inverno lá. É mais sol o ano todo e onde as pessoas escutam bastante sertanejo, né? Que eu particularmente gosto bastante e gosto bastante de Goiânia também. Então, música é sertaneja? Sertaneja. Uma canção? Ainda sou tão seu, Felipe Araújo. Felipe Araújo, pode cantar um pouquinho? Ainda sou tão seu, olha aqui, quem ainda não te esqueceu? Não sou muito bom na música, mas, enfim, é um grande amigo meu, que eu desejo tudo de bom pra ele, conhecê-lo desde pequeno. Então, teve uma ascensão meteórica na música sertaneja, então eu tô torcendo pra ele daqui. Muito bem. E você toca como instrumento? Não, nenhum. Nenhum. Nesses 14 anos você foi pro Grêmio, onde também jogou o Ronaldinho, e você conquistou os torcedores do Grêmio. O que tem o Arthur pra conquistar os torcedores do Barça? Então, fui aos 14 anos pro Grêmio, né? Muito jovem, então foi um clube que me acolheu, que realmente me formou cidadão, né? Não sou um atleta, não sou muito grave. E o Barcelona, na minha opinião, é o maior time do mundo, né? E desde criança, até antes mesmo de virar jogador profissional, eu sempre gostei de assistir os jogos do Barcelona, por causa do estilo do jogo e por causa que já atuaram outros grandes jogadores brasileiros, né? É, Ronaldinho, é, enfim. Então, sempre acompanhava e tinha um desejo de jogar no Barcelona. Então, com certeza, acho que empenho, luta, não vão me faltar eu com essa camisa, né? Então, acho que dá alegria aos torcedores, né? Acho que ganhando títulos, fazendo belas partidas, eu acho que assim, eu vou conseguir conquistar eles. Você gosta de animais? Gosto cachorro, cavalo, já tive pônei, ovelha. Você já teve esses animais? Já tive fazenda, já, e quando eu era criança eu sempre, sempre ia com meus pais e eu tinha os meus, eu gostava de ter os meus animais, que eu cuidava, galinha, já tive bastantes animais. Muito bem, e agora tem algum animal de estimação? Não, não tenho nenhum, hoje em dia nenhum. Você gosta de praia, montanha? Gosto mais de praia, particularmente gosto mais de praia. Aqui agora pode curtir. É. Se você não fosse futebolista, o que você seria? Então, acho que eu procuraria alguma profissão no esporte. O tenista, o ciclista, algo relacionado ao esporte, que é uma coisa que eu gosto bastante. Um lugar favorito? Goiânia. Goiânia. Quem são as pessoas mais importantes na sua vida? Meu pai, minha mãe e meu irmão. Você gosta de usar as redes sociais? Uso, uso bastante, mas não é uma coisa que se eu perder meu celular um dia, não poder entrar na internet, que eu vou ficar, ah, eu preciso. Uso, mas moderadamente. Você gosta de postar fotos no Instagram e no Facebook? Posso, uso mais o Instagram. Até no dia a dia, pra eu mexer, no meu celular mesmo, eu uso mais o Instagram. Conversar com os fãs? Falo, falo, falo bastante, assim, nos directs ali, eu tento responder sempre, porque eu tento responder todos. Comida favorita? Churrasco. Você gosta de cozinhar? Não muito, mas comer. Uma virtude. Caráter. Um defeito. Extremamente competitivo. Um desejo. Realizei. Eu deixei a camisa do Barcelona, então, tô muito feliz. Então, muita sorte e muito sucesso aqui no Barça, Arthur. Muito obrigado. Um grande abraço a todos os fãs do Barça. Um grande abraço a todos.